Oi, eu sou a Dani e este vídeo é para quem sofre com queda capilar. Se você acha que o seu cabelo não tem volume, ele não cresce, ele está sem brilho, ele não é macio, se suas unhas não crescem, elas só ficam quebrando, estão fraquinhas e você ainda quer que seus cílios cresçam. Hoje eu vou falar do Lumi Hair. Eu decidi fazer esse vídeo review porque eu estava mexendo no YouTube e ali eu vi um comentário de um homem que tinha comprado para sua esposa um kit de seis potes e tinha feito efeito nela que ela tinha pegado covid e tinha ficado com queda capilar depois do covid. Então, eu quero falar desse produto para estar indicando ele para vocês. Mas antes, fique até o fim do vídeo porque eu vou dar um alerta bem no final. E para ajudar vocês, eu vou deixar o link do site oficial do Lumi Hair na descrição do vídeo para quem quiser desconto e frete grátis. Nesse vídeo eu vou falar por que ele funciona, por que ele é bom, por que ele vale a pena. O Lumi Hair, ele não é como as outras vitaminas. Uma vitamina normal não tem a tecnologia avançada, ele não blinda seus cabelos, ele não reduz a queda, nem age diretamente na raiz. E só o Lumi Hair tem as cápsulas gelatinosas fáceis de estar engolindo. E ele funciona porque ele tem um mix de vitaminas. Ele também tem a biotina, o ácido pantotênico e niacina. Ele tem as vitaminas A, a C, a do complexo B, ácido fólico, a vitamina B6, a vitamina B12, que ajuda a fortalecer as unhas. A vitamina E, que auxilia no crescimento dos cílios. E o seu cabelo, ele vai estar crescendo seis vezes mais rápido. E ele vai também estar ajudando para deixar ele com mais brilho, mais maciez. ele age de dentro para fora. E ele não engorda. Ele é zero calorias. Ele é liberado pela Anvisa. E ele é indicado por muitas pessoas. Olha aqui as pessoas que usam o Lumi Hair. Essas aqui são as pessoas que compram, as pessoas que tomam. Olha como a diferença do cabelo do antes e depois. E agora eu vou dar o alerta final. Compre somente no site oficial. Porque Mercado Livre, OLX, eles não são confiáveis. E só no site oficial você tem frete grátis e tem desconto. Vou deixar esse site para estar te ajudando no link da descrição. Até a próxima. E aí